O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu nesta quinta-feira que o Congresso americano dê chances ao Irã para aprovar comprometimento com as negociações sobre o programa nuclear do país. Minha mensagem ao Congresso foi, vamos ver se a primeira fase do acordo pode ser implementada com sucesso. Se estamos levando a sério a busca pela diplomacia, não há necessidade de adicionar novas sanções sobre sanções que já são muito eficazes e que os trouxeram à mesa de negociação em primeiro lugar. O discurso veio no mesmo dia em que um relatório da Agência de Energia Atômica, a IEA, afirmou que o Irã parou de aumentar sua produção e expandir suas instalações nucleares nos últimos três meses. Apesar de não ter saído um acordo formal sobre o programa nuclear iraniano após três dias de discussões entre a República Islâmica e o Grupo 5 mais 1, formado por China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha, os participantes citaram avanços importantes nas negociações. Uma nova rodada de debates está prevista para a semana que vem.